ó, sem rabo, não anda mais, totalmente aleijada, ó, se levar pro Ibama, eles vão matar, simples, só tem que fazer uma boa ação pro lugar, mata ciliares seria o lugar, vou projeto MUC pra que possa, tô tentando fazer fisioterapia, ver se eu consigo fazer ela voltar a andar, mas não sei se é possível, né, que já faz tempo isso, chegou pra mim hoje, hoje é dia 14 de dezembro de 2018. Né, neném? Ó, tá. Comer hoje, viu? Isso aqui é mamão com maçã bem amassadinho e... Ouvinho de codorna, que é a fonte de proteína pra ela, cru. Que eu bati no meio, coloquei cálcio, né, coloquei glicopan pra aumentar o apetite 10.